A gente percebe que o mercado de carros elétricos virou realmente uma febre quando a Tesla, a principal montadora desse setor, já nem parece mais a ação mais esticada de todas. Pois é, é sobre isso que a gente vai falar neste vídeo. Muito bem, a todos aqui estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urrocha, aqui a gente fala de economia, mercado dos investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. Pois é, realmente, esse mercado virou uma mania total, porque eu já falei bastante sobre a Tesla, fiz vários vídeos, vou colocar aqui, acho que eu fiz uns quatro ou cinco, vou colocar eles aqui na descrição ou aqui em cima. Mas a verdade é que a mania dos carros elétricos está tomando conta do mercado e a Tesla, por incrível que pareça, já nem é o papel que a gente poderia considerar olha, esse está esticado demais, é uma verdadeira bolha, relativamente falando, porque tem outras empresas aí que representam uma aposta muito maior do que a Tesla. E no primeiro vídeo que eu fiz, em 2017 ainda, eu disse que Tesla era uma grande aposta. E de fato, era uma aposta, a empresa quase quebrou em 2018 ou 2019, o próprio Elon Musk reconhece isso, mas ela conseguiu triunfar e hoje é quase impossível a Tesla quebrar, ela tem muito dinheiro em caixa e o negócio está ganhando tração. Então, bancarrota é praticamente um cenário impossível para a Tesla, certamente no curto, médio prazo. Mas, enfim, o valuation dela está aí na casa de trilhão de dólares, um negócio impressionante, a principal montadora do planeta e superando várias outras montadoras juntas em valor de mercado total. Mas o que aconteceu nos últimos meses é uma mania onde outras montadoras abriram seu capital na bolsa americana e captaram tanto dinheiro e atingiram valuations estratosféricos e é impressionante o que está acontecendo. E eu vou falar de algumas delas e depois eu fecho com uma reflexão que eu já falei aqui no canal, mas eu vou retomar esse assunto porque é importante e tem a ver com carros elétricos. Mas a primeira que eu quero falar é a Rivian, que foi avaliada em 93 bilhões de dólares no seu debut na abertura de capital no dia 10 de novembro. O maior IPO de 2021 captou cerca de 12 bilhões de dólares e avaliada em quase 100 bilhões de dólares, superando o General Motors, superando a Ford e durante vários dias se tornando a segunda maior montadora em valor de mercado, atrás apenas da Tesla, que é a principal, com um trilhão. Mas o que é curioso da Rivian, já vou mostrar alguns comparativos sobre ela, a empresa, quando a gente compara com a Tesla, é bem diferente em termos de a própria forma como a empresa se estruturou, bem longe dos holofotes, não chamando a atenção. O CEO e fundador da Rivian, que é o Scarinde, deixa eu ver o nome dele aqui, como é o nome dele mesmo? Está aqui, é o Robert J. Scarinde, que é o CEO da Rivian e que, por sinal, é uma personalidade completamente diferente do Elon Musk, um cara muito mais low profile. E a Rivian foi fundada em 2009, cerca de um ano antes do IPO da Tesla, que foi em 2010. A Tesla foi fundada bem antes disso e não foi pelo Elon Musk, foram por dois outros empreendedores, mas isso é outro assunto. E a verdade é que, olhando os carros da Rivian, eu assisti vários vídeos de resenha do SUV, que é essa picape deles, muito bacana, parece espetacular, mas não é um carro barato. O modelo de entrada é cerca de 60 e poucos mil dólares e pode chegar a quase 100 mil dólares. Então está longe de ser um carro popular, mas parece ser muito bacana e eu diria até que, talvez minha implicância com o Elon Musk e Tesla, eu preferia comprar um Rivian do que um Tesla, qualquer modelo que seja. E o Cybertruck, que seria comparável ao da Rivian, nem chegou ainda. Mas a Rivian é um modelo apenas para começar, já começou a produzir ele agora em setembro, tem vários milhares de pedidos de entrega. O que é diferente também da Rivian é que ela tem como investidores a Amazon, vários outros investidores, e também a Ford Motors, e ela veio levantando dinheiro no mercado privado e só agora abriu seu capital. Ela tem um acordo de fornecer para a Amazon até 2030, 100 mil veículos de entrega de produtos para a parte de logística da Amazon. Então ela tem alguns diferenciais bem interessantes. Mas é uma empresa que não tem receita ainda, ela abriu seu capital sem ter nenhum nível de receita registrado, assim, é zero de receita. Ela vai começar a registrar receita agora, nesse trimestre, quando ela fizer as primeiras entregas de veículos. Portanto, obviamente, não tem nenhum lucro, pelo contrário, tem prejuízo acumulado, não tem nem 4 bilhões, ou pelo menos não tinha até a abertura de capital, nem 4 bilhões em ativos totais, ou cerca de 6 bilhões e tanto. Mas é claro que levantando 12 bilhões de dinheiro e praticamente tudo para financiar o crescimento da empresa, ela está muito bem capitalizada e vai conseguir trilhar o seu caminho nos próximos anos. Mas o problema é que, para o investidor, é uma aposta tão grande numa empresa como essa, valendo já 100 bilhões de dólares, sem ter nenhuma receita ainda, que é muito difícil conseguir recuperar esse investimento. Ah, claro que a ação pode seguir subindo, óbvio, o movimento do papel não necessariamente tem relação com os fundamentos da empresa, isso é, nível de receita e de lucratividade. Mas se o mercado seguir pagando, ela vai seguir subindo em valor de mercado. E é para comparar, aqui o valor de mercado da empresa, que foi do dia 16 de novembro, essa manchete aqui da Rivian, que ela chegou a se tornar a terceira maior montadora do planeta, quando a ação subiu tanto, ela ultrapassou a Volkswagen, que no dia aqui estava com 138 bilhões de dólares, 139, e a Rivian chegou em quase 150. E a Toyota lá com 300 bilhões, e depois a primeira é a, claro, a Tesla Motors. Olhando aqui em valor de mercado, olha que interessante, vejam só, o valor dos primeiros cinco, as primeiras cinco montadoras de veículos elétricos, em preto, mais de 1.4 trilhões, trilhão de dólares, e as primeiras cinco montadoras tradicionais, total de valor de mercado, não chega nem a 700 bilhões de dólares. O dobro, as de carros elétricos, sendo que a maior parte delas, quase não tem fabricação ainda. E aqui para mostrar, deixa eu botar aqui na tela, vamos lá, agora aqui, este. Aqui o nível, deixa eu até tirar esse aqui do, bom, não vou conseguir tirar agora. Mas enfim, aqui assim, aqui a ação da Rivian, que chegou ali no dia 16, justamente foi a máxima, 172 bilhões, 179 foi a máxima que chegou, de dólares, e o market cap então ali na casa dos 150 bi, e veio caindo desde então, deixa eu botar aqui os últimos, último mês, ou melhor, os últimos cinco dias, quanto que caiu o papel, já caiu 20%. Se vai cair, se vai subir, eu não tenho a menor ideia. Mas a verdade é que a Rivian, não é a única empresa, que está no meio dessa mania, de EV companies, de carros elétricos. Outra também, que está com um valor bem esticado, deixa eu botar aqui na tela, que é, vamos lá, primeiro é o papel dela, a Lucid Group, que é outra de carros elétricos, que chegou até quase a ser comprada, mas acabou não sendo adquirida, e atingiu o seu papel, 51 bilhões de dólares. Em termos de valor de mercado, isso já alcançou, nesse momento, 84 bilhões, estou gravando agora, de tarde, segunda-feira, 22 de novembro, às 6h15, atingindo 84 bilhões de dólares. Isso é mais do que a Ford Motors, para a gente botar aqui, a Ford Motors está agora, com 81.8. E a mesma coisa, a mesma análise, se aplica a Lucid, que ela não teve receita, nesse primeiro ano, agora está começando a entregar carros, a capacidade, a capacidade de fabricação dela, vai ser de, no máximo, 34 milhões, 34 mil unidades, quando ficar pronta, uma das suas fábricas, para comparar, em termos de, aqui, deixa eu ver, total, opa, deixa eu só, achar aqui, até aqui, eu queria encontrar, essa é a notícia, onde a Volkswagen, a maior montadora da Europa, entrega anualmente, 10 milhões de veículos, no mundo, fica atrás da Toyota, que é a principal montadora, e a Rivian, estima chegar em, 150 mil veículos entregues, uma capacidade de produção anual, ao final de 2023, bem mais do que a Lucid, mas ainda assim, uma fração do que é, a Volkswagen, as principais montadoras, mas claro, o mercado está apostando bastante, nesses papéis, elas cresceram muito, valor de mercado, mas é uma expectativa, tão grande, embutida, no preço da ação, que é difícil realizar, essa expectativa toda, sim, elas não tem receita, não tem lucratividade ainda, não é nem possível fazer, uma comparação, de preço sobre lucro, ou preço sobre vendas, mas essa, é a valorização que teve, e sem dúvida, que o mercado está bem, otimista com essas empresas, e outros ETFs correlatos, que eu vou colocar aqui na tela, que também estão surfando essa onda, é o ETF de bateria, o LIT, de bateria de lítio, que no último ano, subiu 81%, ou então, o DRIV, DRIV, que é o ETF de carros autônomos e elétricos, que também está subindo aqui, 47%, mas enfim, essa, é a situação, e claro, que o mercado como um todo, está crescendo, o mercado de carros elétricos, na Europa, na China, nos Estados Unidos, agora, será que essas, poucas empresas, vão abocanhar, toda a fatia de mercado, ou quase toda, das demais montadoras, quase que suplantando elas, e se tornando as principais montadoras, do planeta, daqui a 10 anos, é praticamente isso, que está em jogo, e eu custo acreditar, que é isso que vai acontecer, mas, o futuro vai dizer, quem tem razão, vamos esperar aí, os próximos anos, apenas um dado, antes de entrar, na reflexão final, um dado sobre, essa mania, que a gente está vendo no mercado, é, o ranking de ações, negociadas, pela Fidelity, em ordens, iniciadas pelos próprios clientes, a Fidelity, para quem não sabe, é uma gigante de investimento, trilhões, sobre gestão, corretora, e tudo mais, e nesse ranking, ela publica, todos os dias, esse é o dado, de hoje mesmo, 22 de novembro, as três primeiras ações, mais negociadas, pelos clientes da Fidelity, Rivian, Lucid e Tesla, de novo, negociadas pelos clientes, diretamente, certamente no aplicativo delas, então, aí é um pouco, dessa febre, de carros elétricos, e aí o ponto final, que é algo que eu já falei, num vídeo aqui no canal, vou colocar aqui em cima, que, a verdade é que os carros elétricos, não são tão eco-friendly assim, não são tão benéficos para o meio ambiente, porque de largada, saído de fábrica, um carro elétrico, contém cerca de 70% de mais carbono, ou a pegada de carbono, do que um carro movido a combustão, eu já falei isso nesse vídeo, recentemente, teve o executivo da Nissan, que está desenvolvendo carros elétricos para a Nissan, e ele falou sobre isso, no último, na última conferência do clima, de Glasgow, essa COP26, aqui está a notícia, onde ele diz exatamente isso, olha, o mundo tem que se dar conta, que, o carro elétrico, não é tão elétrico assim, saído de fábrica, e para que ele realmente, se torne, mais, vantajoso, para o meio ambiente, é preciso que alguém rode, por milhares, ou centenas de milhares de quilômetros, até compensar, essa maior pegada de carbono, após a produção, isso também depende, da matriz energética, de cada país, porque se um país, é muito mais dependente, de carvão, gás natural, ou outra fonte energética, não tão renovável, ou mais poluente, ou com maior emissão de carbono, isso faz com que o carro elétrico lá, não tenha essa vantagem, em relação aos movidos, a combustão, então a verdade é que, na minha avaliação, sim, existe uma febre de carros elétricos, ela perdura, em algum momento, haverá um reajuste, tanto pela realização, de que as pessoas, vão se dar conta, olha, não são tão amigáveis assim, com relação ao meio ambiente, como a própria expectativa, absurda, que está embutida, no preço do papel, e que é muito difícil, conseguir preencher, mas, essa é a febre dos carros elétricos, vamos seguir, como sempre, monitorando, não é nenhuma dica de investimento, para vender, para shortear, para comprar put, é apenas, uma, um comentário, do que a gente está vendo, nesse setor, que, está no mínimo, interessante, fico por aqui, volto no próximo vídeo, espero que tenham gostado, e comenta aqui embaixo, o que vocês estão achando, de tudo isso, valeu, valeu, e os links, que eu usei, eu vou colocar aqui, foram alguns, que vale a pena, compartilhar, e até eu vou colocar, o de relações de investidores, da Lucid, que também, teve a apresentação, do último trimestre, está bem interessante, recomendo que vocês, vejam, então é isso, até o próximo, E aí